E seguindo na região metropolitana de Curitiba, vamos com os dados aqui, os números de Piracuara, pertinho ali de Pinhais, pra você também prefeito eleito com mais de 60% dos votos, 64,32% dos votos, o Marquinhos do PSD também aí ao partido do governador, o PSD levando várias prefeituras aqui da região metropolitana e também pontuando bem no interior do estado, à frente do segundo lugar, Marcelinho da Saúde, do PMB, que fez 20,20% dos votos.